acho que não tá funcionando é isso galera voltamo com o vlog tamo vivo voltamo com o vlog, espero trazer bastante vlog de qualidade pra vocês e cara, parece até que é um sonho, parece que sei lá, vocês tão sonhando, mas calma é verdade, os vlogs voltaram então vai, já senta o dedo no like fica com o vlog, tive que tirar um tempo mas agora tô de volta, é isso, fica com o vlog aí vamos dirigir hoje pela primeira vez aqui na Irlanda, tudo do lado contrário, tudo dos avessos não sei como vai ser, na verdade eu dirigi ontem um pouquinho pra treinar, mas hoje ainda vai dirigir e nós tá no rolê aqui com os mais monstros ó, o fera esse aqui é argentino, pode falar espanhol um pouquinho mas ele fala inglês também, tá aqui na Irlanda também é, Victor, né tudo bem, mano? ele entende português também eu compreendo é brasileiro, é brasileiro, lógico aí tomou aqui, ó a Cíntia e o seu café a Cíntia não é brasileira mas ela tava falando português também, tá ela, viu, todo mundo tava falando português esse aqui, ó o Jé o bravo de onde você é, Jé? África agora, agora o Jé tá África o Jé não é brasileiro, o Jé é carioca também e o Anderson, o Anderson não é muito pra lá, Anderson, mas dá um salve aí pra galera espero que vocês curtam o vlog vamos pra cima esse aqui é o carro que a gente vai dirigir hoje a chave aqui na mão dá o play no negócio dá o play, ó, ó vamos ver se é esse aqui mesmo a Laluizinha piscou respeita, piscou bora bora, vocês tão preparado? ah, o Jé é o cara da foto, gente vocês vão ver durante o vlog o Jé é só falando assim vamos tirar uma foto vamos tirar uma foto é o Jé, ó lá como vem, copal de selfie dele diferenciado receba paramos aqui no aí veio uma construção parece um castelo aqui no meio da rua, né parou aqui fala tudo, Vitão cadê o bagulho? olha lá, ó, o bagulho eu vou mostrar pra vocês mano, mas como não vai ter que tirar foto de longe, véi? acho que não dá pra ir lá mano, eu vou lá não, véi é muito longe, mano o castelo tá longe, mano tá decidindo não ir mais não deixa quieto tá lá o bicho lá o Jé, o Jé já tá no carro o Jé já tá entrando vai me gerar pelo amor de Deus, rapaz o Jé, vai me gerar olha o castelo lá, galera na volta vocês vão ver, eu acho senão a gente vai muito cansado eu acho vamos portar pro veículo, automotivo vamos aqui no posto agora, galera aqui, ó olha o frentista lá não tem, não tem frentista tô zoando ele vai ir no banheiro comprar um café né, Jé, você tá bem, Jé? tô bem beleza ele vai comprar um cafezinho abre, ó abre pra nós a porta Anderson, muito obrigado aqui, mostrar pra vocês o posto aqui ó, o cara pegando café ali no rolê, pá no caixa comida, né daquele jeito toalete que nós iremos da hora você é louco, pai meteu o Juliette aqui, fi, ó pro vlog o que você achou, Jé? do Juliette aqui pro vlog gosta? gosta ou não? o que você achou do Juliette aqui? minha mente não tá funcionando minha mente não tá funcionando não, você achou que ficou zoado? não, ficou maneiro, ficou maneiro ficou maneiro, ficou maneiro ficou maneiro, ficou maneiro é nóis, galera vamos continuar a viagem aqui ó, Jé bota no carro lá comprar pra você um presente, mano uma pizza, pode ser? não, meu Deus tem temperônia, velho quer não, Jé? não eu vou pegar um cafezinho, ó acho, hein, mano vou lançar um cafezinho aqui, galera nossa, que doce bom, velho esse aqui é da vovó, hein, Grammys ó, aqui, mano nossa nossa, ó o bolinho aqui de quem que é o aniversário mais recente? ninguém? ninguém? então, então não vou comprar bolo pra ninguém vambora, velho, vambora chegamos foi, foi emocionante eu rolei, hein, guys emoção total foi emoção total, fizz tá maluco chegamos aqui tamo, tamo indo lá pro o Cleiton aí mostra pra vocês já já ó a vista aqui car park ó a vilinha lá, mano tem uma vilinha lá embaixo mó bonitinha ali é o caminho que a gente vai dar o rolê eu acho, né tô vendo a galera vendo lá os bagulho vai ter que dar uma caminhadinha, mano ó o Jé passando batom nossa, tá vendo aí, gente? que homem bora, bora galera, tamo aqui numa lojinha eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da loja doente da garrafa né, tá em som, tô meio das letras o Victor disse aí, ó, os negócios aí, velho musiquinha rapaz, tô precisando do estojo, velho aqui, ó, já achei o melhor estojo, rapaz quantos, ó, seis contos, fi olha o que que é isso aqui não sei o que que é isso, mano ó tem umas canequinhas tem uns bichos aqui, ó tem o Laika ó tataruguinha que da hora aqui a lojinha, como que é é uma das lojinhas, né tem uns imã aqui, magnético e é isso, a gente agora vai república também já vi muito pro Griffith salve Brasil então, na sessão foto aqui, esse aqui é o meu diretor de conteúdo o Jefferson ele que faz a fotografia do vídeo ó lá, o modelo aqui esse é o modelo vamos mostrar como que é o ensaio fotográfico de um modelo europeu arruma o cabelo, arruma o cabelo viu, maquiador? vai lá, por favor, arruma o cabelo dele por favor, arruma lá, arruma lá ó, ó como que vem o menino deixa eu mostrar a paisagem pra vocês aqui ó, que da hora, guys olha que da hora a sessão é muito bonita vocês não tão ligando pra lá tem mais coisa, né muito bonito os caras tirando foto eu vou tirar uma fotinha também, né logicamente posso tirar uns 685 fotos vamos indo pro outro local aqui tem um fortezinho lá, tá vendo, ó ó, galera lá deixar a galera curiosa tem um bagulho lá, galera tem um bagulho lá zoeiro, vou mostrar pra vocês fica aí no vídeo, hein não sai do vídeo e não esqueça de deixar o like inscrever no canal se vocês gostaram desse tipo de conteúdo se você é um fodinho já pede, pede mais o que? se você é um fodinho já me deu o que você já indo beleza beleza olha lá, ó olha lá o forte a galerada andando caraca, que vista bonita, mano só quem tá aqui consegue entender, mano tipo, acho que até no vídeo não passa, né, mano fala tu, Anderson é difícil mano, só olho nu mesmo, velho olha isso aqui que coisa linda, mano você entrar no bagulho do fortezinho que eu mostrei pra vocês no vídeo, galera vamos subir na escada aqui acho que vai dar pra ver um pouquinho mais alto quatro clipes vamos ver qual que é o rolê rapaz do seu bagulho é alto, hein tu és crazy, né olha os blogueiros os blogueiros lá caraca olha nossa, vira, mano que lindo very beautiful, né, inglês, né inglês tá ventando, mano tá ventando demais, velho você tá doido eu já vou descer eu desci da linha na pipa aqui de cima falou pra vocês descer, né o cara tá ouvindo o Michael Jackson paródia, vai lança o passinho aí pra galera do vídeo ensina, ensina o passinho olha olha lá, moleque vamos ver você é louco like o Michael Jackson, não ah, mano muito bom olha a vista aqui muito bonito, mano chegamos em Gaui tá só um pouquinho frio graças a Deus tá frio, mano muito frio muito frio olha aí bonito estamos aqui na praia que tá sem água ali mas tudo bem aqui os caras modelando, né nosso diretor de fotografia o maquiador o modelo e a não sei manicure a manicure olha aí galera como que é aqui bonito, né ô Gé Gé não, agora agora vai ficar gravado no vlog isso aqui aonde tem comida pega a sua rede que eu te amo entendi amei, amei vai ter que ser no mar mesmo ela vai ter que pescar mesmo velho porque o Gé falou que tinha lugar pra comer não falou pra nós agora aonde não sei é isso a gente vai andar aqui achar um lugar pra comer deixar um trupezinho vai coar olha o desbravador vai estar no vídeo se ele cair galera quem acha que ele vai cair comenta aí comenta aí quem acha que ele vai cair eu não tô torcendo pra ele cair não viu Vitor ai gelada gelada quentinha vai partiu tu quer que ele caia não né jamais né jamais ô Gé tu quer que ele caia ou não jamais né valeu mano não caiu infelizmente vamos voltar à rotina normal sim é isso mesmo que você está vendo estou de volta acabei esquecendo de gravar o final do vídeo mas vou deixar com vocês aqui a foto da comida brasileira que a gente comeu indicação do Gé muito obrigado Gé pela dica e eu tentei gravar o Gé fazendo uma arte ali derrubando um pouco da sobremesa que ele comprou lá no restaurante brasileiro que a gente comeu mas infelizmente eu não consegui captar mas é isso galera já estou voltando com os vlogs espero que vocês gostem não se esqueça de deixar o like não esqueça de se inscrever no canal e em breve a gente volta com mais espero que vocês tenham gostado nós estamos juntos valeu